Olá, eu sou o Gustavo Cerbasi, estou aqui para falar um pouquinho mais sobre inteligência financeira com você. Normalmente quem aborda o assunto de finanças pessoais é sempre uma pessoa otimista, e por isso é confundido com um especialista em motivação. Mas vamos deixar bem claro que motivação não tem nada a ver com planejamento financeiro, com construção de um futuro melhor. Existe uma diferença clara entre o profissional da economia, o economista, que descreve um cenário que pode ser ou positivo ou negativo, vamos chamar de otimista ou pessimista, e existe o profissional da estratégia, o planejador, esse é o meu papel, o planejador é aquele que fornece uma estratégia adequada a cada cenário. Então se eu tenho um cenário positivo ou otimista, haverá uma estratégia para lidar com esse cenário, para fazer bons investimentos, para fazer boas aquisições, boas compras nesse cenário, assim como se houver um cenário pessimista, um cenário ruim, de inflação em alta, de câmbio, perdendo equilíbrio, de falta de emprego, haverá uma estratégia para esse cenário pessimista também. Então é por isso que o planejador sempre vai ter uma visão otimista, porque ele te dá uma solução do que fazer diante desse cenário que o economista desenhou, sendo ele positivo ou negativo. Então, para fazer qualquer tipo de planejamento, você tem que ser uma pessoa necessariamente otimista, porque diante daquilo que você vê pela frente, diante do cenário que foi desenhado, diante do limão que a vida te deu, você vai fazer uma limonada, você vai desenhar a sua estratégia de acordo com esse cenário. E aí, os planos que você tem para frente, seja planos de manter seu estilo de vida, seja planos de adquirir algo novo, realizar um sonho, fazer um bom investimento, tem que ser planos que contem com, primeiro, o seu conhecimento sobre o assunto, a orientação que você recebe sobre o assunto, segundo, tem que contar com o aprendizado que haverá ao longo do tempo. Então, se hoje você começa um plano e esse plano vai receber insumos com o passar do tempo, ele tende a se aperfeiçoar, desde que você tenha informações que se somem a esse plano. Então, não basta você hoje fazer um plano do que fazer para a sua aposentadoria. É importante que você converse a cada ano, pelo menos, com um especialista que te dê orientação para a sua aposentadoria, que te ajude a fazer ajustes nesse plano, que te ajude a adequar esse plano diante de uma mudança de cenário. É importante que você se envolva com esse assunto, aprenda mais sobre ele, para que você vá aperfeiçoando o seu projeto ao longo da vida. E, com isso, a tendência é que ele vá melhorando. Se ele vá melhorando, a tendência é que ele aconteça melhor do que o previsto. Por isso, a recomendação que eu deixo para você é que você faça planos, construa seus sonhos, mas seja, acima de tudo, otimista, ou que procure a referência, a orientação de pessoas otimistas que tragam respostas importantes para você. Seus planos otimistas tendem a acontecer desde que você tenha foco no que você quer fazer e foco naquilo que você precisa melhorar. Isso tudo se chama inteligência financeira, que é o assunto que eu trago para você nesses vídeos aqui. Gostou do conteúdo? Minha recomendação é que você se inscreva no link que aparece logo abaixo aqui, para que você não só seja informado dos novos vídeos que vão aparecer aqui para que você aprenda um pouco mais, mas também receba conteúdos exclusivos que não estarão aqui nesse canal, mas dicas, ferramentas, novidades que vêm sobre esse assunto para que você possa incorporar ao seu projeto melhorias que vão fazer seus planos acontecerem antes do previsto. sucesso, boas escolhas e até o próximo vídeo. E aí E aí E aí Abertura